E aí pessoal show é só vamos tirar a mandioca aqui o pezinho que tá bom para tirar o ui tá bom hein aí ó Vindo um peixinho aí galera o rapaz deixa o brilho em um temperinho pronto E aí galera E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Sejam todos muito bem-vindos para mais uma pescaria, beleza? Pessoal, estou aqui no sítio hoje Vou ver como é que está os peixes aqui E também estou com vontade de comer um peixinho frito Uma tilapinha frita Vou pegar, vou fazer um frito aqui de tilápia Vou fazer uma mandioquinha frita E vamos dar uma olhada para ver como que está os peixes Vamos ver como que está evoluindo as tilápias, as carpas Nós soltamos aí, para quem não está acompanhando, para quem chegou aqui agora Nós soltamos aqui, nós soltamos aqui, tilápia, carpa, pangásios, pacu, o que mais? Pintado e dourado e dourado, pessoal Então, os dourado ainda estão pequenos, não consegui pegar nenhum ainda Essa tilápia que está dominando e os pintados, os pintados também já peguei Quando eu soltei eles aqui, eles estavam desse tamanzinho Já estão assim já, pessoal Vamos ver se eu consigo retirar algum aqui para mostrar para vocês Beleza? Vai acompanhando aí Vou montar as varas lá Vou pescar com varinha telescópica, galera Três varinhas telescópicas E um mulinete e uma carretilha Para ver se eu consigo pegar uns pintados, né? E a isca que eu vou usar hoje Vou estar usando a minhoca e a ração, tá bom? Acompanhe o vídeo aí Vamos ver se nós tiramos as tilápias brutas Só para fazer aquele frito, vou mostrar para vocês, beleza? Ah, eu também tiramos a mandioquinha Fazer uma mandioquinha frita também para acompanhar, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos pescar Ó, galera Ó, trem Isso é bruto, rapaziada Ó, briga boa Essa é boa, rapaziada Ah, garota Ei, galera Ah, não Ah, pá Estou embora Ah, estourou a linha Puta Caraca Tamanho da carpa Ah, que saco, velho A bicha está gigante Rapaziada Vocês viram isso? Essa era bruta, hein? Ó quanto tempo que eu não vejo essa carpa, gente Nossa, como ela está grande Ah A linha não aguentou, pessoal Linha 0,30 não aguentou Ah, ainda tentei pegar ela com a mão ainda Caralho de mansinho Nossa, estourou a linha Foi muito afobado, galera Nossa Nossa, como ela está linda Bora lá Vamos tentar pegar mais aí Vamos lá, pessoal Vou Ficar aqui E jogar Para ver o que vai dar, hein? Ficar primeiro o mullete Esse é o busco Um pintado Um pintadão chique aí, pessoal Minhoca maior Aqui Tá chique Um aqui, pessoal Bequeno Tá vindo Faz pequenininha Mais uma pequena Mais uma pequena, pessoal Mais uma, galera Vindo um peixinho aí, galera Uh, rapaz Uh, rapaz Deixa eu brigo, hein? Vamos ver o que é Tá vendo? Tá vindo Uma peixinha Pra cair Na beixinha Na beixinha Vai pro frito, galera Aqui vai pra frito Aí, vou passar aí na câmera Pra vocês verem Primeirinho, hein? Vamos lá Vamos ver se não vai pegar mais aí Opa Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esperar ela cozinhar, demora. Maravilha. O andioquinha frita. Frita ainda não, né? Vamos fritando. Pessoal, enquanto vai fritando ali, vou limpar os peixinhos aqui rapidão. Aí, pessoal, o andioquinha já está boa. Tirar ela aqui. Chique, hein, pessoal? Olha. Que maravilha. Logo eu já volto aí com o peixinho aí. Vou temperar o peixinho aqui. Dá um temperinho pronto. Pessoal, hoje eu vou fazer ela no fubá. Não vou fazer na farinha. Geralmente eu faço na farinha. Mas vou fazer no fubá hoje. Pessoal, Está muito frio. Tirar para a grande, não quero nem saber. Botei ração, botei minhoca. Saiu uma grande, perdi uma ali, não estava filmando. O resto tudo pequena. Nem coloquei as pequenas pequenas, eu coloquei uma ou outra para vocês verem aí. Mas é muito pequena, fica chato o vídeo. Pessoal, agora é a hora, hein? Agora é a hora boa. Vou jogar esse peixe aqui. No fubá. Chacoalhá-lo. Vamos, vai ficar bom, hein? Fumazinho. E agora? Bora, feita. Olha. Meu Deus. Acabou demais. Aí, galera. Nossa, só sujeira. Sujeira. Acabou. Pessoal, esse é meu almoço de hoje. Vem dizer, quase minha janta, porque demorou para sair o peixe. Mas está bom. Agradeço ao bom Deus em proporcionar essa tilápia, essa mandioquinha, esse tomatinho, a laranjinha, pessoal. São as coisas mais simples que são as melhores, pessoal. Pode ter certeza disso. O senhor vem abençoar. Vou comer agora. Depois vou pescar mais um pouquinho. Beleza? Pessoal, olha que maravilha que ficou essa tilápia, ó. Olha isso aí. Olha isso. Muito bom. Ficou bem sequinha, pessoal. No fubá, ela ficou bem sequinha. Ficou bem crocante. Muito boa. Mandioquinha, pessoal, ó. Chique também, hein? Ó. Mandioquinha pega na hora, pessoal. Pessoal, tem coisa melhor. Tem que pescar o peixinho. Se está na beira do lago, comer. Tem coisa mais fresca. Peixe mais fresca que esse. Não tem. Beleza, pessoal? Vou terminar de comer aqui e já volto aí. Valeu. Pessoal, vou ficando por aqui. Já está começando a escurecer. Graças a Deus saiu a tilapinha para fazer o nosso frito, pessoal. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham em mais uma pescaria. Agradecer a você que deixa seu like, que deixa aquele comentário legal que me ajuda no canal, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Que a graça e a paz do Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!